E olha com quem que eu tô hoje aqui, com a blogueira, né? O blog da Ale, que revitalizou todo o seu portão que era preto, virou branco, né? Como que foi a história? Conta pra gente. Então, a Maria entrou em contato comigo, né? Pra fazer a parceria. E aí, ela veio aqui, quem veio aqui foi o Tony, na verdade, ele veio... Que é o técnico, né? Isso. Viu o estado do portão, fazia muito tempo que eu queria pintar ele, né? E aí, a Maria entrou em contato comigo, quis fazer essa parceria, achei muito bacana, pra mim, bem legal, né? Que eu mostro as coisas da minha casa. E aí, entrei em contato com o pintor e deu tudo certo. Agora, tudo branco? Tudo, tudo branco, porque eu já tava cansada do preto. Aí, tinha um monte de ferrugem também, tava bem... Tudo foi revitalizado? Tá, foi tudo. Quando ela fala a Maria, é Maria Pia da Maza, veio o Tony, que é técnico, veio o pintor, veio o Felipe. Nós vamos mostrar todo o passo a passo, pra vocês verem. Ó, tem gente que tá feliz aqui, ó. E como que tá o blog, Alê? Tá bem, graças a Deus. Já chegamos a 53 mil seguidores, graças a Deus. A última vez que você me entrevistou, tava com 30 mil seguidores, né? É verdade. Fala pro pessoal, é no Instagram, né? É isso, meu Instagram, blog da Alê, tava com 30 mil. Já tô com 53, graças a Deus, e tá só crescendo. Ela dá dicas de como você revitalizar. Então, pra quem quiser revitalizar o portão, procura? Procura a tinta Maza. Isso, ó. Procura a tinta Maza. Essa é a hashtag Fica a Dica, né? Isso, Fica a Dica. Tem lá no teu blog? Tem. Vamos mostrar, vamos mostrar. Bora aí. Tinta Maza. Tinta Maza.